Vamos juntos, criançada Nós precisamos tirar Pneus e latas velhas no quintal ou no terraço Ninguém vai nos derrotar É zika, chikungunya, dengue, vamos ver Sem mosquito transmissor Como elas vão vencer É zika, chikungunya, dengue, vamos ver Sem mosquito transmissor Olá, criançada Nós, os mosquitos da dengue Estamos de reação e produção Crie o mosquitinho e fique no entinho Ah, mas não é só isso não Agora você pode ter quatro doenças É, nós somos quatro em um Olha só, você pode pegar uma dengue Uma febre amarela, chikungunya Olha, uma zika vírus Mas não é só isso não Você ainda pode pegar também Uma síndrome de amarela E não é só isso As crianças de assim nascida Podem ter microcefalia E para participar é muito fácil É muito fácil É só você deixar juntar água parada Os pneus, patinhas de planta Latinhas velhas, casquinha de ovos Ah, ainda as mosquitas Colocarem os seus ovinhos E aí nós dominaremos o mundo Mas não é só isso não Vamos juntos criançada Tá na hora de lutar Apenas dez minutos Apenas dez minutos Apenas dez minutos Apenas dez minutos Na dez minutos Perdem a pennação Apenas dez minutos E aí nós nos conhecemos É um tema bem agradável, né, e é da atualidade. Eu gostei bastante do projeto, porque atinge a educação também do trabalho, né, o trabalho de vocês atinge a educação, querendo educar na parte da higiene, de não jogar lixo na rua, de manter o quintal limpo, de não reproduzir os ovos, de estar sempre ocupando, eu gostei bastante. Música 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 Música